Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vim trazer para vocês os meus produtos favoritos do mês de outubro, tá? Então eu fiz aqui um combinado, né? Tem produtos para pele, produtos para cabelo e maquiagem e eu espero que vocês gostem. Eu estou trazendo algumas marcas que são novas, eu acho que talvez vocês nunca devem ter escutado ou se escutaram, talvez não tiveram contato com os produtos. Bom, eu vou começar com os produtos de pele. Hoje eu estou trazendo aqui um favorito que ele é maravilhoso, eu amei ele, que é o demaquilante bifásico. Então ele é esse demaquilante aqui e ele é da linha Routine, tá? Quem vende esse demaquilante e todos esses produtinhos de rosto que eu estou usando e estou amando é uma marca chamada RinoD, tá? Então a RinoD é uma empresa de marketing multinível que ela está presente agora no nosso país e ela está arrebentando aí de faturamento, né? É uma empresa que ela tem 28 anos e ela bateu o seu primeiro B em vendas, tá? Então eu comecei a usar, ele é um demaquilante bifásico, né? E segundo a esteticista da RinoD, a gente tem que usar ele todos os dias, mesmo quando a gente não está de maquiagem, né? Por quê? Porque ele remove maquiagem e ele remove também as impurezas da pele. Então ele remove maquiagens à prova da água, tá? Então ele é excelente, cara. Eu amei. Você tem que chacoalhar a normal como todo o demaquilante, né? E o melhor de tudo é que ele não deixa a pele oleosa. Então foi um ponto muito positivo que eu gostei desse produto aqui, tá? Então eu super indico pra vocês. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo caso vocês queiram mais informações sobre esse demaquilante. O segundo produto é o meu tônico facial, tá? Esse tônico facial aqui, ele é maravilhoso. Ele já está acabando, inclusive, ó. Ele já está acabando. Eu amo esse produto, cara. Eu amo. Eu passo ele todos os dias, tá? Todos os dias antes da maquiagem, quando... Depois que eu passo o demaquilante, limpo a minha pele, logo antes de passar o creme hidratante, eu já passo ele. Então ele tira também as impurezas. Ele tem vitamina B5, sais minerais, ele elimina as impurezas e ele equilibra o pH da pele. Então ele é maravilhoso. O meu já está acabando, eu já vou ter que pegar outro pra abrir. Isso aqui também, meu marido também usa. Então eu não estou... Menos o demaquilante, né? Que ele não vai passar. Mas esse aqui, o tônico, ele não usa. Então, como a gente tem a pele oleosa, né? Principalmente quem tem pele oleosa, precisa muito usar produto e cuidar muito bem da sua pele. O segundo produto que eu trago também é um gel de limpeza facial, ó. Para a pele oleosa, que também é da mesma linha da Routini, da Rinaldê, tá? Esse produto aqui, ele é incrível. Ele também é de uso diário. Eu uso ele logo quando eu estou tomando banho. Ele é incrível porque ele tem um... Ele é um gel, né? Pele oleosa, normalmente, né? Tem que ser um gelzinho. E ele tem um cheirinho maravilhoso e ele também ajuda a limpar profundamente a pele, né? Antes de você passar em outros produtos. Então, esse aqui eu também recomendo, ó. Ele é desse tamanho e ele tem 150 gramas, tá? Ó, 150 gramas. Então, ele é incrível também, gente. E o preço dele... Depois eu vou estar deixando aqui, ó, no vídeo o preço de cada um desses produtos, né? Vocês já devem estar vendo. E ele é muito barato. Muito barato. E ele é muito acessível também. Outro produto que não pode faltar na minha rotina diária de cuidados com a pele é o esfoliante. Esse esfoliante aqui também é da mesma linha da Routini, da Rinaldê. E ele também é para pele oleosa, tá? Então, ele é assim, verdinho. Todos eles têm a mesma fragrância, o mesmo cheirinho, tá? E o que ele tem? Ele tem microesferas, né? Esfoliantes com vitamina E. Então, ele é maravilhoso. Ele também ajuda, né? Antes de você passar a máscara hidratante na pele, você faz a esfoliação. Para a máscara poder ter um efeito melhor na pele, né? Você tem que usar o esfoliante, né? Três vezes por semana. Então, ele também é maravilhoso. E eu uso ele duas vezes, três vezes na semana como uma indicação. O próximo produto é um gel de creme facial, tá? Que é esse aqui também, que é da mesma linha, da Rinaldê. É o Routini também. Só que esse aqui é o Young Skin Complex. Então, ele tem o fator de proteção de 30, né? E ele ajuda a prevenir os primeiros sinais de envelhecimento da pele. Então, ele é maravilhoso, ó. Ele é um creminho assim. Ele não tem cheiro, né? E eu uso ele durante o dia. Eu uso ele durante o dia. E ele é maravilhoso, porque ele ajuda a proteger a minha pele, né? E é mais eu que tenho a pele branquinha, tá? Então, ele tem 30 gramas e o preço dele tá aqui embaixo, tá? Ele é incrível também, gente. E o último produto de cuidados com a pele é o Young Skin para a área dos olhos, ó. Eu nunca usei produto para a área dos olhos, né? Porque ele também é de prevenção de sinais. E agora que eu tô... Que eu completei 25 anos esse ano, eu tô começando a me preocupar mais com a minha pele. Então, ele é um creme para a área dos olhos. E ele tem vitaminas B5 e a vitamina E. Então, ó, ele é... Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é uma sexta-feira e eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês os meus produtos favoritos do mês de outubro, tá? E circulo por toda a área do olho. Então, eu uso segundo a recomendação da esteticista da InnoD, tá? Ele é incrível também, ele é maravilhoso, ele também não tem cheiro e eu uso todas as lentes, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o seu like, deixar um comentário se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou simplesmente se você gostou e quer mais informações do produto. Se inscreve no meu canal e compartilha. E fica ligadinho nos nossos próximos vídeos. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho